Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de Destiny, dessa vez galera, pra falarmos sobre a atualização que vai sair em dezembro para o nosso querido Destiny, e dessa vez teremos grandes novidades, e entre elas, o retorno de algumas armas exóticas do ano 1, vocês estão vendo aí a Mida Multiferramentas, ela vai estar de volta galera, é uma arma que eu gostava bastante, também teremos várias outras armaduras e armas, como o armamentário do Titã, que também me faz uma falta danada, e todas as outras que vocês estão vendo aí na tela agora. A Band hoje está postando em seu Instagram, todas as armas exóticas do ano 1, que estarão de volta ao Destiny, e vocês podem conferir no Instagram da Band, eu vou deixar aqui o link na descrição, deem uma conferida lá, que de hora em hora, mais ou menos, a Band posta uma foto de um novo exótico, na verdade de um velho exótico do ano 1, que vai retornar para o ano 2. E nós teremos também nesse update, a inclusão de novos itens exóticos do ano 2 galera, é isso aí, teremos novos itens exóticos do ano 2, a Band não se pronunciou oficialmente quais serão esses itens, mas nós já temos uma ideia, pelo que a gente viu do database. E galera, teremos também algumas modificações nos fuzis de pulso, é isso mesmo, os fuzis de pulso, que são as armas mais usadas no PVP atualmente, terão algumas modificações para equilíbrio, e elas serão nerfadas, é isso aí galera, os fuzis de pulso serão nerfados, para que o jogo fique mais equilibrado. Já os canhões de mão voltarão a ser bufados, galera, a Band tinha nerfado os canhões de mão no update anterior, dessa vez eles voltaram atrás e vão dar uma bufada nos canhões de mão, porque pouquíssimas pessoas vinham utilizando os canhões de mão no PVP, então eles estão fazendo essas medidas para tentar equilibrar cada vez mais. Mas atenção, esta é uma foto meramente ilustrativa, e não teremos um canhão de mão de Galahoy. Puta merda, deu bem que queria, mas galera, tem uma última novidade, que o Did, o nosso querido Did, falou que em breve o designer da Rage vai trazer novidades sobre o modo Challenge, galera, vamos ficar ligados, que em breve teremos novidades sobre o modo Challenge, e eu vou trazer tudo que for saindo de novidades aqui para o canal. Então é isso galera, muito obrigado por vocês terem assistido, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, e até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho